Aquele jeito, conexão Mais uma nova, não se esqueça O mundão girou, ela me viu E ficou impressionada No toque da nave, tudo em mil É só jet na quebrada Curtindo com os pais, se a nota suave Se é povo e não entendeu nada Eu lancei um foguetão na minha quebrada Sem frente de ponteira Com a traseira depenada É que os meninos é ruim E perito ainda problema Avistei uma lombada Nós já entrou em cena Avistei uma lombada Essa daqui é aquela que todo mundo já conhece do Rio Mais ou menos assim Hoje é quinta-feira Vai ter balina quebrada E da caipirinha Pode ir pra que o balistralo É só grau de rip Pou coisa é pro vinho ficar bravo Já batei as viaturas Pensando que nós é fraco Já batei as viaturas Já pensando que nós é fraco Carro de som já chegou Os bode chegou também Dá uma atenção na novinha Avisa que hoje o bali tem Que o menor desceu no carro E tava de pé na cruzada O bico olho E ele aspa na placa Entre beco civil e ela Quero ver quem pega Avisa pra geral que é pele é na favela Entre beco civil Sente o ronco da F8 Só não ficar impressionada É que o mundão girou Da sua cara eu dou risada Me desvalorizou No tempo que eu não tinha nada Mas firmeza é isso mesmo Eu vou seguir minha caminhada Agradeço a minha rainha Por me dar tudo o que tem Tirando a vida louca e cansada O sofrimento tem na boca dos bovinhos Nós somos os mais falados O mundão foi roletando E nós tá contando os patatos O mundão foi roletando Em cima do camarote Com a gata do meu lado Desce os combos de Jack Que eu quero ficar folgado Tá ligado aquele jeitão Esse é